E torcedor palmeirense, uma excelente quinta-feira pra vocês! Hoje tem clássico, logo mais à noite às 19h, Palmeiras e Flamengo! Vamos falar de verdão? Bora lá então! Isso aí torcedor palmeirense! Antes de mais nada eu queria mandar um abraço pros meus amigos lá do Novo Tempo, o Diogo e o Jorge, grandes amigos! Pro Jorge nem tanto porque é Santista, mas estamos juntos Jorge e Diogo! Um abraço pra vocês! O vídeo de hoje tem bastante coisa interessante pra gente falar, vamos falar aí do Palmeiras eleito o segundo melhor time do mundo, olha isso torcedor, top demais! Vamos falar da preparação pro jogo de logo mais à noite, e vamos falar bastante da dificuldade que a gente vem tendo pra enfrentar o Flamengo. e as mudanças que houveram também no Campeonato Brasileiro após a rodada de ontem. Fica com a gente aí! Nós estamos chegando a quase 25 mil inscritos, eu queria pedir pra você pra dar essa força, se gostou se inscreve no canal, dá aquele like maroto para o fortalecimento do Porco Raiz, faltam 150 inscritos, só bem pouquinho pra gente bater esse um quarto da nossa meta principal, que seria os 100 mil inscritos. Valeu e vamos pra frente! Falar um pouquinho do treino que aconteceu ontem na Academia de Futebol do Palmeiras, torcedor, foi o último treino pra preparação do clássico que vai acontecer hoje, lá no estádio Managarrincha às 19h, Palmeiras e Flamengo, após as mudanças que houveram aí no Campeonato Brasileiro, não é torcedor? O que a gente teve de novidade nesse treino? Nós tivemos a participação efetiva do Patrick de Paula, e do Gabriel Verón, que vieram da transição do problema muscular, da regeneração muscular que estavam passando. Então o Patrick de Paula e o Gabriel Verón já estão aptos, se poderão ser inscritos e convocados pra esse jogo, aí fica a critério do nosso querido Abel Ferreira, se vai utilizar ou se não vai utilizar esses jogadores. Quem apareceu em campo também foi o Gustavo Gomes, mas pra fazer uma atividade física à parte dos demais do elenco, tá? Ele deu umas corridas, fez uma atividade mais leve, ainda não está 100% pra fazer a transição com bola e voltar a ajudar o Palmeiras, né? Mas a gente espera muito que o Gustavo Gomes volte pra grande final contra o Santos, lá no dia 30 no Maracanã. Não vamos arriscar nenhuma escalação hoje, porque eu acho que hoje o Abel realmente vai vir com algumas novidades, mas acredito que numa força máxima aí do que ele tiver disponível pra enfrentar os mulambos nessa rodada quente do Brasileirão. Brasileirão, ontem nós tivemos uma rodada também quente, né? Uma rodada onde o Internacional visitou o São Paulo no Morumbi e meteu 5x1 no São Paulo, até então líder do Campeonato Brasileiro. Muitos diziam que total favorito, favoritaço, líder isolado, etc, etc. O São Paulo vem sofrendo aí nas últimas rodadas, revezes, né? E vem caindo, caindo pela tabela e ontem perdeu o seu majestoso posto de líder do campeonato para o Inter, que passou o São Paulo em dois pontos. Agora o Inter com 59 e o São Paulo em segundo com 57. E aí vem a galera atrás, já todo mundo coladinho no São Paulo. Difícil de sustentar se não melhorar em muito a qualidade do futebol que vem apresentando. Aí fica todo mundo na corda bamba, né? Diniz, alguns jogadores e diretoria e aí vai. Complicado isso daí, essa situação do São Paulo. Mas ó, queda livre. Bom, e sobre o clássico de hoje, torcedor? O Palmeiras, ele tem uma marca bastante indigesta contra o Flamengo. São cinco jogos, os últimos cinco jogos, nós não conseguimos ganhar dos mulambos. Inclusive aquele jogo que nós tivemos no Allianz aí, com desfalque da parte do Flamengo. Muitos desfalques jogaram praticamente com sub-20, né? E mesmo assim nós não conseguimos ganhar dos mulambos, nem naquela ocasião. Então a gente tem aí esse clássico bastante indigesto. Mas eu acho que é o momento agora da gente dar essa virada em cima do Flamengo e mostrar a nossa força, a força de um time que está nas três competições, em duas finais importantíssimas. Final da Copa do Brasil, final da Taça de Libertadores e muito bem classificado no Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o Flamengo seria a nossa afirmação, pelo menos no G4 do Brasileirão, que é o que nos interessa muito, né? E a gente precisa caprichar demais nessa partida de hoje. A gente tem que colocar a nossa torcida, o nosso foco, toda a nossa energia para que a gente consiga jogar como jogamos o nosso último jogo contra o Corinthians e amassar também o Flamengo. Por que não? Não é impossível. Tem um bom time? Tem um excelente time. É mandante? É mandante. Mas nós temos total condição de chegar lá e amassar o Flamengo. Para vocês terem ideia, a última vez que nós ganhamos do Flamengo foi no Allianz Parque em 2017. Acho que foi no retorno. Retorno do Brasileirão de 2017 com dois gols do Davidson, maluquinho. Olha quanto tempo faz, hein, torcedor? Mas a gente tem total condição de fazer um excelente jogo e trazer esses três pontos para ficarmos muito mais bem colocados e mais próximos dessa liderança que está cada vez mais complicada. Um sobe, um desce. E está complicado. O pessoal não está perdendo pontos. Principalmente o Internacional que está querendo levantar voo. Vamos ver se a gente chega lá, segura pelo rabo do Internacional para ele não fugir. É isso aí. Vamos falar agora do Palmeiras segundo do mundo. O que é isso, torcedor? Aí, torcedor, tem um instituto que é o IFFHS, que é o Instituto, Federação, Instituto de História e Estatística do Futebol. Eles fazem uma avaliação anual por pontuação. Eles têm alguns critérios lá de vitórias, de envolvendo desempenho, né? E eles então avaliam e dão pontos para os times, todos os times do mundo e trazem essa compilação de dados numa tabela, né? Numa classificação de um e aí vai embora até lá embaixo. E o Palmeiras há muito tempo que não está bem colocado nessa tabela desse Instituto. A última vez que esteve bem colocado foi lá em 99 quando a gente ganhou a Libertadores. Eu vou colocar a arte, uma arte que eu fiz especialmente para você, para vocês darem uma olhada e que interessante. Sobe a arte aí. Olha aí, torcedor. A gente tem aí, né? É o IFFHS Best Club 2020 da Comembol. Temos aí a foto da própria instituição com o time do Palmeiras, né? E olha aí a posição que a gente encontra. O primeiro de todos com 260 pontos é o Bayern de Munique, né? O time alemão que talvez se passarmos na Taça Libertadores e passarmos lá no primeiro jogo no Mundial a gente pode enfrentá-los. Assim também se eles passarem pelo time do Dudu, né? que deve pegar o time do Dudu. Em segundo, quem vem? Quem vem? Sociedade Esportiva Palmeiras com 230 pontos. E aí vai, né? Para trás da gente, para baixo, nós temos em terceiro o time do Neymar, o Paris Saint-Germain. Em quarto, nós temos o Inter de Milão. Em quinto, nós temos o Manchester City. Em sexto, nós temos o Milan. Em sétimo, nós temos a Juve, a Juventus. Em oitavo, nós temos o Sevilla, o time espanhol. Em nono, nós temos o Manchester United. E em décimo, o Arsenal. Outros times brasileiros que figuram aí nessa tabela e nessa lista aí da instituição, é o Grêmio, que está em décimo sexto colocado, o Flamengo, que está em décimo oitavo colocado, e o Santos, que está em trigésimo segundo colocado, portanto, lá para baixo, né? E o Palmeiras está em segundo colocado, do segundo time eleito por essa instituição melhor do mundo, com 230 e tantos pontos. Olha que beleza, abaixo apenas do Bayern. Seria legal, hein, torcedor? Se a gente ganhasse a Libertadores, se a gente conseguisse passar para a final da Libertadores e pegasse o Bayern na final, e sei lá, acontecesse lá um gol, vai, um gol de Canela, um gol de Costa, e a gente fosse campeão mundial. É, sonhar é bom. É isso aí, torcedor. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, até o próximo vídeo. Avante palestra!